Olá galerinha! Hoje eu estou aqui no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, e eu vim conhecer alguns passarinhos aves, como é que se diz? Então, galerinha, eu vou deixando o seu like, muito bonitinho, chegando no meu canal, caso você não esteja assistido, e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação, para não perder nenhuma novidade, porque está super legal. Então, bora lá! Vem conhecer esse parque comigo. Galerinha, a gente chegou e deu de cara com... Não, mentira, um lagarto. Deu de cara com lagarto, que eu vou botar aqui do lado, e a Dula ficou morrendo de medo. Pô gente, como uma coisa daqui não é meu filho. Aí depois a gente deu de cara. Olha que coisa mais linda. E os pequenininhos são vermelhos, e os rios são brancos com rosas. Não é mãe? Pica-pau. Pica-pau? Pica-pau. Cadê o pica-pau? Eu assisti a pica-pau. Gente, pica-pau! Lembra que eu assisti o pica-pau? Galerinha, esse azulzinho é um pica-pau, olha. Olha pra gente, pica-pau. Gente, sou eu que tava subindo, tá? Pica-pau! 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 Arara 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 Mãe, dá um zoom aí pro pessoal ver Arara Arara Vamos Vamos ver mais outro Um louro Um papagaio Ai gente Olha o papagaiozinho surto Oi papagaio Cuidado da sua escorregada É verdade É filha de verdade Que lindo Eu quero ir pra mim Eu quero ir pra mim Mãe, eu quero ir pra mim O que? Arara azul grande Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Gente, parece Estão muito acostumadas né Olha que lindo Meu Deus Arara Arara Eu acho que ela fez um palo não É Que cor boa, azul né Azul Ele tá comendo parafuso É mesmo O outro brigou com ele Olha Porque não é pra comer o parafuso Olha Olha meu Deus Olha quantos animais lindos E é tudo solto O que? Dá pra ver daqui filha Olha 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 esse aqui Oi Tudo bom? Tudo bem com você? Devem estar bem acostumados Aqui Vem cá dar um oi no canal da Duda Fala Fala pra galerinha Oi Oi galerinha Eu vim aqui dar um oi pra vocês Um 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 Cadê Duda? Olha pra cá Você e o papai Petiu Gente, se chama uma ave assim Galerinha Deixa eu mostrar como é que se chama uma ave Olha quantas ali galerinha Galerinha, como se chama uma ave Petiu Viu que legal? Adoro animais Ah, tem um espelho Pra ele ficar se vendo, olha que legal. Gente, lá no espelho do fogão, o paçoquinha fica se vendo, né mãe? Que laleiríssimo, o espelho não me endua. Gente, galera, deixa eu falar aqui com... Mãe, deixa eu falar aqui com a galerinha. Galerinha, quando o paçoquinha entra no meu quarto, que ele quer pegar tudo, ele se vê pro espelho, aí ele fica assim, olha. O animal de luz amarelo ali, ó. Chegou um animal assim, na mão de luz da estrada. Não, tem um fogo de luz arrasa. Galerinha, olha os flamingos. Quantos flamingos? Quantos flamingos? Flamingos, flamingos, né mãe? E aqui no flamingo também tem, todos tem espelhos, né? Por que será que tem espelho? Vamos. Vamos adentrando ao parque. E vocês com a gente? E vocês com a gente. Muitas dessas tem um fogo aqui com o nome do animal. Né mãe? Isso. É tipo o do dinossauro. Viveiro florestal. Viveiro florestal. E agora vamos ver aqui, né? É, acho que é reto. Fica viveiro florestal. Vamos ver agora, Luiz. Onde tem um fogo aqui. Onde tem, onde ficam as plantas, flores e tem alguns animais também. A gente vai entrar agora dentro de um viveiro, galerinha. Gripte a porta. Onde tem um fogo? Onde tem um fogo? Isso aqui, hein? Poga a porta. Oh, não. Onde é? Aqui, filha. Vem. Vem, filha. Olha! Estamos dentro da bebida dos fatorinhos! Olha quantos! Olha! Tem que fechar? Não! Está trancado, papai! Vamos entrar, gente! Tadinho! Tadinho! Ele toca a perninha assim! Ah, ele tem a perninha deficiente! Olha! Tadinho! Tadinho! Olha, Duda! Olha esse aqui! Aqui, Duda! Olha que lindo, Duda! Galerinha, a gente fica perto deles! Cara, você viu isso? O que? Sai daí de baixo que pode vir algo não muito agradável, gente! É, pode virar... Galerinha! Nossa, olha! Aqui dentro desse viveiro tem essa quantidade toda de espécies Galerinha! Galerinha! Eu aconselho vocês não ficarem debaixo de árvores onde tiver passarinhos lindos maravilhosos! Senão pode acontecer algo indesejável na cabeça de vocês! Também acho! Olha, outra coisa! A gente descobriu porque aqui precisa dos espelhos e é para os animais se reproduzirem! Porque eles só se reproduzem em bando! Então, com o espelho... Parece que tem muitos espelhos! Olha que lindo esse! Tem uma crista em cima, cacheada! Parece meu cabelo! Ai, que lindo! Tomando banho! Nossa, ele é mais limpinho que a Duda! Duda, não pode tomar banho! Como você pode falar isso de mim? Eu tomo banho todo dia! Eu tomo banho todo dia! Ai, que lindo! Já tomou banho, já saiu, olha! Todo serelepe! Todo lindo para encontrar alguém! Sumiu já! É, sumiu! Olha, galerinha! Dentro do viveiro fica isso aqui para eles se alimentarem, olha! Cheio de frutas picadinhas para eles comerem! Cara, que legal a gente andar dentro do viveiro! Eu nunca pensei em mim! Olha, tem uma tela lá no alto, olha! Para eles não saírem aqui de dentro! A gente está dentro de um viveiro! Dentro de um viveiro! Dentro! Nós somos uns pássaros! Tem vários animazinhos! Tem um animalzinho chamado Eduarda! Um animalzinho chamado Fagner! E um animalzinho chamado Roberta! E ele está segurando o celular! É, um animalzinho chamado Mamãe! Ele sabe segurar o celular! Olha! Gente! Lindo! Olha para cá! Você apareceu no canal da Duda! Eu quero! Eu não quero papo! Ele é chique! Olha quantos lindos aqui! Mãe, aquele que a gente encontrou! A gente vai sair! Vamos sair! Do viveiro! A tartaruga, Edu! Lá na ponta! Gente, olha o quanto de pertinho que a gente fica deles! Olha! Aqui meu dedinho aqui, olha! Vai estar aparecendo uma foto! Vai estar aparecendo uma foto aí do lado da mamãe! Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever! E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura! Tchau! 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 Tchau!